Olá naninhas e naninhas, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, like, like E se você for novo no canal, já se inscreve aí e seja bem-vindo Gente, o vídeo de hoje tá muito legal Então, bora pro vídeo Ah, ah, assalto no banco, assalto no banco Ah, não, eu sou despertador Mas é hoje que eu vou receber o e-mail da festa da Fefe Tomara que eu já tenha recebido Vou ver minha caixa de e-mail, vou ver se tá tudo bem Ih, já chegou sim, que bom que já chegou Hum, vou abrir o e-mail e... Ah, não, não acredito É da... é festa da piscina Ela sabe que eu não uso biquíni Hum, como é que eu vou dizer pra ela que eu não vou poder ir? Hum, eu vou ter que ligar pra ela e inventar uma desculpa Ou não é preciso Ah, mas ela tem que me entender, né? Ela é minha melhor amiga Ninguém liga pra mim, todo mundo me zoa Todo mundo vai rir de mim Ah, não sei, não sei O que que eu posso fazer? Ah, não vou ligar pra ela, quer saber? Oi, amiga Oi, amiga, já acordou? Já, já, mas... Recebeu o convite? Sim, mas eu não vou poder ir Como não vai? Você tá louca, você é minha melhor amiga Mas você sabe que eu não uso biquíni Ah, pode parar Você vai deixar de ir pra uma festa da sua melhor amiga por causa de um biquíni Mas eu sou gordinha, todo mundo... Linda, todo mundo ama seu sorriso, sua alegria Vambora, reage Ah, mas eu não tenho também nenhum biquíni Já tô na loja de roupa, vem com tudo Tá bom Ai, tá bom Acho que ela tá na Rockstar Tenho certeza disso É nossa loja preferida Mas... Ah, que fome Tô morrendo de fome Eu nem comi Eu comi só ontem De noite Bem de noitinha Hum, muito gostoso esse waffles Eu amo waffles E pronto Vou encontrar minha amiga Comprar roupa nova Comprar biquíni Seja lá o que for Bom, tomara que ela me entenda, né? Finalmente cheguei Já tem um carrão Olha esse carrão Esses carrões E ela tá ali mesmo Oi amiga Oi Fifi Então, vamos entrar A loja tá lotada, minha filha Tá tendo promoção Niquidação de verão, é? Eu não sei não Para, você é minha Eu sou doidinha Sabe disso Você é linda Gente, quem vai te zoar Eu boto pra fora da minha festa Eu, hein? Ai meu Deus Olá, boa tarde Amiga, olha só Vai vendo com ela O que você quer experimentar Que eu vou escolher Uma roupinha ali pra mim Tá legal? Tá bom Mas pode escolher Olha, eu trouxe o cartão do meu pai Eu vou te dar de presente Uma roupa hoje, tá bom? Ai meu Deus Fala aí com a vendedora Oi? A parte do XL tá ali Oi amiga Já pediu roupa pra ela? Não, eu já pedi Mas ela não ligou Nem me respondeu Ué, como assim? Você não falou nada Que você quer? Não Eu vou lá falar com ela Que absurdo Você conseguiu escolher alguma coisa? Se não, eu vou escolher um modelinho Pra você experimentar Ai amiga Com licença Você não atendeu minha amiga? Desculpa, eu tava ocupada Ocupada? Olha só Eu vou comprar uma roupa pra ela Você não ganha comissão? Eu não ganho comissão Mas eu tava finalizando uma venda Desculpa Então você explicasse isso Não deixe ela ficar perguntando à toa Que ideias tem que dar atenção pras pessoas Vamos amiga Vamos lá pro provador Você vai experimentar Eu vou pegar as roupas que quiserem, tá bem? Tá Mas não tem pro seu tamanho não É pra você ou pra sua amiga? Como assim não tem o tamanho dela? Você sabe qual o tamanho dela? Só de olhar pra ela? Só de olhar pra ela Eu vejo que é xl E a gente acessa a coleção de gigante Gigante? Olha só Não, de gordinha É isso que eu quis dizer Que é fofinha Chubby, chubby, sabe? Não, eu não sei o que você quer dizer de chubby, chubby, chubby Vamos amiga Eu tenho certeza que eu vou achar uma roupa que dá em você aqui Fica com vontade, por favor Eu vou ter que botar na internet Que essa loja não faz roupa Isso De tamanho normal Vem amiga Amiga, eu não sei não Eu acho que eu gostei um pouco Que isso? Que menina feia Você vai rasgar essa roupa Que isso? Gente Olha só, gente Não é engraçado Ela tá mentindo Mimia, não fica muito legal não Essa roupa não é pra você não, querido Tem que malhar Vem amiga Vem logo Que vergonha E se eu rasgar alguma roupa? Tá bom Essa é a última roupa que eu vou provar Eu achei assim Se você rasgar a roupa vai ter que pagar Obviamente ela vai ter que comprar outra Gente, dá licença, isso é uma coisa entre eu e a minha amiga O que vocês estão olhando? Ai, desculpeu como vendedora da loja Eu não podia estar assim Ai, eu acho Amiga, eu acho que não ficou muito bem Porque você tinha que ser mais alta, sabe? Mas olha só Mais alta? Eu tinha que ser mais magra Isso sim Eu não quero comprar uma roupa Não, amiga, tem uma roupa nessa loja Ai, meu Deus Eu não acredito Que vergonha Que pesadelo Ai, quer saber? Eu não vou comprar nada nessa loja Não Eu devo ter uns biquíni Amiga Vem, amiga Vem aqui pra fora Eu não sei como você aguenta essa monstra Ela é gigante Não sei como você aguenta Dá licença Olha só Ela deve comer o que? Umas 50 comidas por dia Você é uma maletada Olha isso daqui pra fora Ai, meu Deus Cansei de rir Ah, cansou de rir Você acha engraçado rir dos outros? Sim, eu acho Você é uma pessoa horrorosa por dentro Não, não quero saber Sua amiga é gorda Não faça um barraco na minha loja Não doa nada, minha filha Você tem que controlar Ai, tadinha da minha amiga Ai, amiga Sai daí Amiga Sai daí Olha O que que aconteceu? Não foi nada Eu é uma pessoa idiota Eu quero comer Vamos lá Olha, eu vou te tirar daí Assim Eu te pago um sorvete Tá legal? Sorvete? Sorvete? É De duas bolas? Três, quatro Vem, troca de roupa e vem Eu prefiro que seja seis Ah, agora sim Eu sabia que um sorvete Ia fazer você vir Não, vocês vão levar alguma roupa? Não 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 deu nada em você, né? Nath, você não gostou do atendimento Né, amiga? É Tá, se ela quisesse Ela levava Ok, vocês que sabem Viu, amiga? Eu sei como tratar essa vendedora Que fica sendo preconceituosa Eu tenho um cartão de crédito Vamos lá pro sorvete Agora você tá rindo felizinha Né, amiga? Aqui é a tua praça É Se você quiser, você pode vestido de sorvete Ó, vai ter sorvete na minha festa Ai, que paraíso Minha carinha de bonitinho Ah, você é linda, amiga Eu fico zangada As pessoas ficarem botando apelidinho Isso não se faz Eu amo chocolate Eu sei Desde que nós somos pequenas Que você cai nesse sorvete Olha meu irmão Hã? É o Dudu? Come logo esse sorvete Ó, enfia logo na boca Pra ele não te beijar nada Dudu Dudu Oi, irmã Tudo bem? Oi, Debbie Oi, Dudu Você Você engasgou, amiga Vocês querem comer um sorvete? A gente já comeu Ah, já tomaram sorvete? Já Debbie, você quer um sorvetinho De novo? Mais um sorvetinho Eu não comi nada, não E você vai pra festa da minha irmã, né? Você vai na festa da minha irmã, né? Eu vou pegar sorvete, tá legal? Fique aí Você vai estar lá? Claro, né? Minha irmã e vai ser um festão Ah, é verdade Ela é sua irmã Olha E eu quero que você Seja convidada especial Hã? Se você não for pela minha irmã Por favor, vá por mim Ok? Tá bom Que alegria Olha, se você quiser Eu posso te ensinar Mais uma vez Andar de skate O que você acha? Você só fica andando no seu patinete Ah, não sei Eu tenho medo de skate Eu seguro você Ah, sério? Você aguentaria? Claro, né? Você é um bebezinho pra mim Ah Tá bom Agora eu tenho que ir embora Até amanhã Tchau Você falou com ele Você gosta do meu irmão E não fala nada, hein? É claro Ele é um sonho Ele é um sonho Da padaria Um sorvete Uma pizza Ele é tudo isso, né? Exatamente Até um bolo ele pode ser Aham A cara dela Quando ela gosta dele Eu vou falar pra ele Não liga Chegou Tá super bovoada A sorveteria Ah, meu Deus Eu não acredito nisso A balofa já tá aqui Nem acredito nisso A Big Mac tá aí, hein? Minha filha Por que você tá aqui? Não acabou de ver que você quase erradicou todas as roupas da Rockstar E ainda por cima ainda tá aqui? É Mas por que você me odeia tanto? Porque você é feia e gorda Eu não falo com gente esquisita como você Não sei nem como eu tô falando com você Ih, colega Pega leve Deixa ela, poxa Ela é gordinha assim Mas é problema dela A gente não tá nem aí Nós somos populares E ela é uma balofa Então Ela não merece ter reconhecimento pra vida Você não merece conhecer ou namorar ninguém Adeus Eu vou comer meu sorvete E eu após que você deve ter comido mais 10 bolas de sorvete, né? Você não cansa não? É Não Ai meu Deus Tchau Não quero mais falar com gente assim estranha Poxa vida Eu nunca fiz nada pra elas Nunca fiz nada de errado Quer saber? Vou pra casa Já cheguei em casa Vou pegar um biquíni Vou ver Vou ver o meu penteado de cabelo Vou fazer chapinho, né? Vou colocar logo meu biquíni Vou escolher Não Esse não Não Esse não Ok, ok Não Não Pega O que eu vou escolher? Não Normalmente não 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 Esse tá ótimo Não Não Também não É Muito feio Esse Esse combina comigo Gosto desse de preto E branco Óbvio E aí galera Entra aí Vamos ver a festa Chegou a festa do dinheiro A galera tá jogando dinheiro fora A festa tá bombando de brinde Uhul E aí E aí gato E aí Vou dar um tibô Cadê o churrasco? Vocês são maluco Gastam muito dinheiro Joga dinheiro dentro da piscina Vai molhar o tibô Vamos Caramba Essa música é muito mal Gente, olha isso O que que é isso? Ah O que é isso? Ah Já cheguei aqui Já tá todo mundo aqui Minha amiga O Dudu Ai meu Deus Mas que estranho Por que tá todo mundo me olhando? O que que é isso aí? Meu sim Ela tá de vizinho aqui Ela teve coragem de vir assim Meu Deus Sai fora Se manca garota O que é isso? Ela não teve vergonha na cara aí Nossa Que horrorosa menina Ai Eu sabia que eu não devia ter vindo aqui Quer saber? Eu vou embora Não vou nem ficar aqui Olha o marrom Que vergonha Bota a cordura aí Ai Você colocou carne no churrasco? Ei Debbie Você quer conversar comigo? Não liga pro pessoal não Ó Quer saber? Eu vou embora Não devia nem ter vindo aqui Mas Debbie Espera Debbie Adeus Por que Debbie? Você que importa pra mim Debbie Não liga pro que os outros pensam ou dizem Tá bom? Isso aí é irrelevante O que as pessoas pensam sobre você Você é maravilhosa Debbie Eu te acho maravilhosa Eu te acho linda Eu posso pegar sua coca? Claro Toma coquinha Coca Tudo Eu acho que a gente Obrigada Tem tudo a ver A gente podia mergulhar É verdade Você não pode ligar pra isso não Você é linda de qualquer jeito Mas será que eu não vou esvaziar a piscina não? Ah Para de besteira Debbie O senhor não tem nada a ver Claro que não Isso não existe Debbie Olha Quer saber Você é a menina mais importante que está aqui E você é a menina mais linda que está aqui Vamos pra lá Vamos curtir essas coisas E deixa todo mundo pra lá Parece uma bola fofa Vem Debbie Meu Deus Você deu um mordão Boa Debbie Ela quase tirou água toda da piscina Galera vamos parar com isso aí Olha o respeito Olha o dinheiro Olha o dinheiro Você que sabe Você que sabe Você fez cabelo Debbie Sim Você reparou Claro Você está mais linda ainda Como sempre E ficou mais gata ainda Eu não acreditava que você poderia ficar mais linda do que você já era Obrigado Obrigada Ai Vamos sentar um pouco Vou descansar um pouquinho aqui Tá Tá bom Debbie Uhul 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 É É Vou aproveitar Vou aproveitar Vou falar com essa balofinha aqui Ô balofa Olha só cara Você não faz parte dessa equipe não Aqui só tem gente bonita Você é uma bola Você é um fã de gente O que você está falando com a minha amiga aí Hein Eu não vou ligar pra isso O que você está falando Amiga Você está se mancando não De falar assim com a minha amiga Ela é muito feia cara Ela já vende biquíni A pessoa dessa tem que vende moletom Calça, casaco Ai gente que desagradável Vou pedir você sair da minha festa Galera O que que está rolando aqui hein Esse garoto aqui está Simplesmente magoando a minha amiga Boa parceiro Desse jeito aí Eu vou ter que te pulsar de dentro da minha casa É Tira ele daqui Joga ele na piscina Escreia a cabeça um pouquinho aí otário Ninguém mexe com a Debbie não hein Ah Tomou banho hein Gostou Debbie Ele é o meu herói Ninguém nunca tinha feito isso comigo Você me salvou Pegar uma bebida Debbie Tá bom Ah tá bom Volta logo hein Ai garota Se manca Você não percebe aqui Que você está atrapalhando tudo A minha chance de ter ficado junto com o Dudu Era muito grande Mas você está estragando tudo Se manca Vai embora daqui Ninguém quer ver você Hum Ela tem razão mesmo Eu vou embora Então tchau festa É Vem embora Nunca mais quero te ver Nunca mais quero te ver Nunca mais volte Ai meu Deus Nem acredito que essa garota ainda veio Bom Despestei o alvo Agora só está eu e o Dudu Agora só tem Não tem mais nada pra me atrapalhar Oi Dudu Oi Você viu a Debbie aí? Sim Ela foi pra casa Porque ela quis Foi pra casa? Porque ela quis É Disse ela que ia pegar uma bebida Alguma coisa pra gente Nossa Eu sou super amiga dela Ai Dudu E ela não quer mais falar com você Ela está roteada com você Por algum motivo Mas vamos Vamos aproveitar Vai Tá bom Vai indo então Ela era um peso morto pra gente Tá bom Você pode ir indo então Que eu vou Eu vou pensar Se quiser Pode ficar até com esse lanche aqui Ai tá bom Vai pensar o que hein? Vai indo Depois a gente conversa Tá bom Eu fiquei um pouquinho tristinho Mas vai indo Tá bom Triste por nada né Tchau É verdade Tchau Tchau Poxa Não acredito Eu vou atrás dela Ah poxa Eu nunca devia ter ido lá Ai eu estou batendo na porta Quem será que é? Deve ser a Fifi Oi Debbie Hã? Dudu O que você está fazendo aqui? Oi Debbie Eu trouxe um lanchinho pra gente Você fugiu de mim Eu fui buscar o lanchinho Naquela hora E você foi embora Nem se despediu É porque eu fui aquela garota Sabe? Eu não resisti Eu acho que eu estava mesmo Com um pouquinho de fome Eu trouxe pra gente aproveitar Devezinha Vamos comer Doritos Pizza Tomar iogurte É pra gente? Coca-Cola Sim Você deixa eu comer contigo? Sim Olha eu não queria mais voltar pra festa não Eu poderia ficar com você A gente poderia assistir uma televisão Era isso que eu ia falar Vamos Então leva o nosso lanchinho pra ir Ah que delícia Eu vou ficar na aguinha Você pode comer aí um Doritos Vamos no Doritos também? Olha Debbie Eu sempre gostei muito de você Sabia Eu queria te falar uma coisa Eu acho que A gente combina muito A gente parece macarrão com queijo Sim Feijão com arroz Hamburgui com batatas fritas Sim E eu trouxe essas rosas pra você É comestível? Não Essas não são comestíveis Mas eu posso providenciar Você quer namorar comigo? Quero Então gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Tchau Like galerinha Olha que meus inscritos Like galerinha Olha que meus inscritos Oh yeah Deu até fome É mesmo Valeu gente Valeu gente Tchau 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 Tchau